Tudo começou com uma ideia de fazer vídeos para o YouTube E aí eu pensei, preciso de um computador melhor E eu consegui peças melhores Porém, o computador estava feio e eu decidi melhorá-lo O que aconteceu? Só pintei o de vermelho e estraguei a tampa É, fui enganou de vez, não é? Porém, após ver a cagada que eu fiz Eu decidi pesquisar na internet sobre modelos de gabinetes E achei um que eu amei Eu decidi pesquisar na internet sobre modelos de gabinetes Então eu pensei Eu vou fazer um gabinete desse Lógico que eu dou conta Vai ficar topzera? Vai ficar igualzinho? Vai ficar escaralala? Eu sei Eu vou fazer um gabinete desse usando chapas velhas que eu comprei no ferro velho E uma peça de acrílico Total que eu gastei lá Foi de 50 reais Maldito roelore Será que é crime tentar fazer uma cópia de alguma coisa industrializada? Ai, 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 ai E o que eu preciso primeiro é tirar uma cópia Da maneira mais primitiva, mas porém a mais sagaz Então a estrutura tem que ser baseada na estrutura desse gabinete Para saber o tamanho correto do gabinete Cougar O que eu vou fazer é medir de parafuso a parafuso Com essa réguinha E ampliar até chegar no tamanho da minha placa mãe Colocar um papel na frente da tela e 20 de altura 1, 2, 3 embaixo Depois do projeto pronto A gente vem aqui para a oficina E agora eu vou mostrar para vocês o material Que eu vou usar para fazer isso Espia só Chapas de acrílico E chapas de alumínio Depois de tirar um pouco da sujeira Que tinham as chapas de alumínio Elas tem uma certa cantoneira Que eu vou utilizar para emendar Porque elas não são do tamanho exato Jogar o projeto em cima Esses são os componentes de outro computador Mas é o mesmo tamanho As peças Então eu já estou verificando aqui Se o meu desenho vai ficar onde vai caber Todos os componentes necessários E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto